Vamos então para o protocolo, aqui na Arena Corinthians, para a volta do Campeonato Brasileiro. Corinthians e Botafogo. Desde 1929 nós temos esse confronto entre Corinthians e Botafogo. É muita história, né? Temos a entrada dos jogadores do Corinthians com algumas crianças ali especiais. Veja ali o Gabriel também, está aí o Roger. Rodrigo D'Alonso Ferreira começa aqui Corinthians e Botafogo. Está de volta o Campeonato Brasileiro. Olha o Roger, Romero ali pelo meio, arriscou o Babeia, essa vai! Gol! Gol! Que golaço do Rodriguinho! Logo aos dois minutos de jogo, o goleiro do Botafogo ainda não tocou na bola e não deu para ele tocar nessa bola. Primeiro o Romero arriscou. A gente está revendo, olha. Olha como colocado. Olha o Ezequiel, o pé direito, arrisca a bola, subiu muito. Ele acabou se machucando, hein? Está acendindo aí o Camisa 11 do Botafogo que arriscou ali esse Rodrigo Ferreira. Está valendo. É o Valencia levantou, o toque, subiu o Igor Rabelo, o zagueirão. Subiu mais do que todo mundo ali para colocar para fora. Grande momento para o Botafogo, hein? Ele viu ali a linha de impedimento. Matheus Vital, tinha o Roger, tinha o Rodriguinho, meteu no Roger, na bola desviou! E o Jefferson pegou. O tratamento do Léo, que exa Cássio! A defesa do Corinthians não acompanhou e aí meteu bronca no Bandeira. Mais uma bola do Fagner. O Bandeira deu tudo como legal ali. Tiro de meta para o Botafogo. Você está conferindo aqui de novo o lance, olha. Entendeu o Bandeira, que estava tudo certo ali. Esse cara está chegando lá para a direita, deu o corte, fez o contorno, apareceu ali o Pedro Henrique. Baixa intermediária. Rodriguinho de primeira para o Fagner, arrisca, bate o Jefferson. Solho. Boa devolução ali para o Fagner. Ele vai evoluindo bem. De primeira bola, passou à esquerda do Jefferson, mas tocou em alguém. Escanteio. A série de novo aí, como é que foi essa chegada do Corinthians, olha. Aí o Léo. Dá para bater, dá para bater e ele bateu. João Pedro pegou e o goleiro recolheu. Rapidamente... Rapidamente...